Começa a orar comigo, ó o diabo quer matar aqui ó, coloca no chão Cobre a minha vida igreja Há um demônio enroscado no pescoço dele Estenda as mãos aqui Quem tiver com ele vem aqui, corre aqui Quem que vocês são? Família? Família? A senhora é família também? É? Cadê a mãe dele? Oi? Está caída a manifesto? Coloca uma câmera lá, rápido Isso É o mesmo espírito Da mãe passou para o filho O diabo está dizendo que vai levar um dessa família Olha lá, mais demônios caindo Que Deus cubra a minha vida E que o anjo com a espada nas mãos Desça aqui agora E só assim eu sempre faço você E mesmo quando eu chorar E as minhas mãos me bateram Para arreglar a minha fé E consolar meu coração Isso, estenda as mãos Eu tive uma visão agora Um demônio segurando o teu pulmão Você tem problema no pulmão Só que o demônio vai ter que soltar do pulmão dela Aleluia Fica com a mão no pulmão dela Coloca ele de pé Coloca Coloca ele de pé Isso Vem aqui Vem aqui Quantos anos ele tem? Hein? O irmão caiu, ó Depois que eu orei Olha lá Se pulsa e põe de pé também É por isso que você tem sonhado com sangue Tô mentindo Hein? Desmascar o profeta Oi? É verdade Fala assim Satanás Satanás Sai do número nove Sai do número nove Sai da casa Olha lá, ó Sai da casa número nove Eu ouvi um grito, pastor Olha lá Tá junto também ou não? Oi? Irmão, você mora na casa nove? Mora na casa nove? Sabia que tem um demônio dentro do quarto dele? É por isso que tem barulho na casa É por isso que Deus mostrou casa número nove Tem barulho que acontece em casa Eles ouvem o barulho Hein, filha? Eu tô mentindo Não Não Essa família seria velório Você também é da família? Você que tá com pulmão ruim? Oi? Oi? É? Vai ser curada hoje É vó? Vai ser curada hoje Fica de frente um pro outro Aqui, faz um círculo Vamos orar? Senhor Tá aqui os teus filhos, Deus E eu libero sobre eles um novo tempo Os nossos filhos não vão morrer O diabo não vai tocar na nossa geração Eu abençoo agora os teus filhos E eu libero sobre eles o melhor tempo da vida deles Em nome de Jesus 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 Em nome de Jesus